Chegou a hora da verdade, SH-23 e ProTorque apresentam Grande final do Arena Velocross ProTorque Integração No centro de eventos, Terra das Cachoeiras Gigantes em Prudentópolis Dias oito e nove de fevereiro, sábado dia oito, provas noturnas a partir das dezoito horas Domingo dia nove, provas a partir das onze da manhã E mais, praça de alimentação, shows musicais, encontros de carros antigos e a novidade, corrida na lama Grande final do Arena Velocross ProTorque Integração Dias oito e nove de fevereiro em Prudentópolis Patrocínio oficial ProTorque, a maior fábrica de motopeças da América Latina Apoio Prefeitura Municipal 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 A CIDADE NO BRASIL